No próximo domingo nós vamos escolher o destino da nossa nação. Já enfrentamos muitas crises, já passamos por muita coisa, mas nós não podemos ser imediatistas, não podemos pensar só agora em nós. Nós temos que pensar no futuro da nossa nação, nós temos que pensar com os nossos filhos e netos. Essa ideologia comunista, o que nos chamam de fascistas, o Abram não merece isso, você não merece, a sua família não merece. Então no próximo domingo vamos escolher bem, vamos votar em Jair, Messias, Bolsonaro, o 22, para o futuro da nossa nação não padecer.